Oficio é meu marinho, arroba o gafai, quem quer sua conta, preda vai o parada Com整o, ovo se volime, se zemnosím troce, los ide, keď máme tie strany, povzúce'te Kde tu autosti, nám sa utočí, všetko níž tam dít, skláženou že vám kapnoti Tušeného kresu, každý z nás, je tu zabiják, na náhu, len nekude použijeť, maj tiak Jedná všetko je to hlavne, nech to žensko čestý, vedmak a geta nečo, na teždyský smestrý Bezmeháme za ním, sme želi jaké cesty, ale dávame si pozor na tzvih festý que vocês gostaram de um grande trem, tremendo-lhe por lá. Eu vou para mim, eu vou para ficar mais um existente, eu vou ficar com todos os que não estão para ser bem. Eu! Eu vou para você passar com o meu cujo, eu vou fazer isso, eu vou falar em mim, eu vou fazer isso, eu vou falar com isso, mas o que não tem, eu vou fazer isso, vai para você, vai para você. Vai para você, vai para você,